Tudo bem com você? Estamos aqui estudando a lição juntos e hoje nós estamos falando sobre a natureza da liberdade cristã. Você já recebeu uma multa de trânsito e recorreu a ela e foi liberto dela? Você tinha uma dívida muito grande e foi liberto dela porque você conseguiu pagar? É muito bom, não é? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina nessa lição que nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos uma liberdade cristã. Cristo nos liberta. Nos liberta do quê? Do pecado, por exemplo, da condenação, da justiça e do juízo, das pragas. Cristo nos liberta dessa vida de pecado, pois junto com ele nós temos a certeza de uma nova vida. Cristo nos dá liberdade. Eu queria ler o livro de Romanos, capítulo 6, verso 18, onde as escrituras dizem assim, Uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Cristo nos liberta completamente. Nós podemos receber essa liberdade. Cristo hoje quer libertar eu e você, pois a natureza da liberdade cristã é uma vida liberta no sangue de Jesus. Não para fazer o que nós bem entendermos, mas para seguirmos o exemplo de Cristo e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Senhor Deus, tem alguma coisa que escraviza você? Eu gostaria de fazer uma oração e pedir que o Senhor Jesus nos liberte nesta oportunidade. Oremos. Senhor Deus, eu gostaria de orar pelo meu querido seguidor da nossa página, aquele que nos escuta, que nos assiste nessa oportunidade, pedindo a liberdade que vem apenas do sangue de Jesus. Nos liberte de todo o mal e nos ajude a viver livres para viver no centro da tua vontade. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Temos um encontro amanhã. Até breve. E aí E aí